Mais uma vez o CRARJ recebeu a visita de alunos aqui em sua sede. Dessa vez, os estudantes do curso técnico de administração do Instituto Federal de Educação e Tecnologia puderam conhecer toda a estrutura do conselho, os setores, departamentos e ter uma vivência aqui de como é estruturado o trabalho do CRARJ. O aluno Lucas Silva contou o que achou da visita e a importância de conhecer o CRARJ. Conhecendo o CRARJ, a gente viu a importância que o conselho dá para o técnico de administração, que geralmente a gente não vê muito, tanto pela sociedade, o técnico não é muito valorizado, mas a gente vê um conselho lutando pela gente, né? E também a gente tem uma visão mais ampla desse mundo da administração, desse mundo do que é ser administrador. Então a gente vem dando uma inspiração maior para a gente, tanto para os que querem seguir nessa profissão, para os que estão meio indecisos ainda. Vem mostrando para a gente o que é ser um administrador, dando inspiração para se vai seguir mesmo ou não. E tem algum setor que tenha chamado a sua atenção? O que você achou mais interessante em toda essa visita? Eu estava até tendo essa conversa um pouco antes com a coordenadora do curso, e uma das que interessou bastante é a de logística ou a de gestão de pessoas, que eu gosto muito também. A administradora Rosemary Aquino, coordenadora do curso, falou da importância da visita e também da luta do CRARJ pelo registro do técnico em nível médio. Essa é a primeira visita técnica dessa turma e foi muito bom, porque eles puderam ter contato com a visão do CRARJ como uma empresa, é uma empresa. Então, passar por todos os setores deu uma amplitude para ele de como efetivamente funciona uma empresa e como é percebê-la na função de sistema. O Rafael comentou com vocês da questão da luta pela briga pelo registro do técnico no nível médio. O que você acha disso? É bom para vocês? Isso aí mostra como o CRAR tem atuado, você acha, nessa questão em particular? Sim, eu acho o registro fundamental e muito importante. Eu tenho alguns alunos indecisos em continuar na graduação em administração, mas efetivamente, por conta dessa indefinição do registro, eu ainda tenho alguns alunos indecisos. Mas que se realmente efetivar a questão do registro, eu consigo, percebo neles, gostar de perseguir na profissão. Se você quer trazer a sua turma para conhecer a sede do CRARJ, entre em contato através do e-mail rafael.org.br.